Esse é outro vídeo especial para vocês que acompanham o Manto Juventino, mais um agasalho antigo, raro e muito diferente. Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, trazendo mais um agasalho do Juventus para vocês conhecerem. A gente já trouxe aqui no unboxing, o Silvio abriu um agasalho muito parecido com esse aqui, feito pela atleta. Parecido no modelo, no desenho. Já o tecido e o escudo são bem diferentes. Esse aqui é um agasalho que nós já tínhamos na coleção. É um agasalho que eu consegui com um amigo chamado José Nudelman. Então um abraço para ele, que foi ele que conseguiu para mim essa peça. Eu até lembro quando eu fui buscá-la lá no metrô, eu encontrei no caminho o Ricardo Pucci, outro amigo. Um abraço, Pucci. Ele vai lembrar também no dia que eu peguei esse agasalho. E no mesmo dia que eu peguei o agasalho, eu ainda fui levar ao Osvaldo, nosso amigo Osvaldo, da Granada em Branco, para mostrar para ele. E ele gostou muito do agasalho, tanto é que fez uma reprodução dele, que está à venda na loja. É uma reprodução muito fiel. E aí, é claro, eu fiquei sabendo de que era um uniforme, um agasalho, um abrigo, né? Que os atletas e que os membros de comissão técnica do Juventus utilizaram muito lá nos anos 70. Nos anos 60 também, não tem zíper nenhum. Era uma gola aqui fechada, né? Que podia ser mais ou menos aberta aqui ao critério da pessoa utilizando. Ela podia fechar assim, né? Um pouquinho também. Se tivesse mais frio, dava para fechar um pouquinho. E essa gola aqui, o Osvaldo falou que chamavam de gola CBD, na época que ele utilizava. CBD, né? A Confederação Brasileira de Desportos, utilizava o agasalho com uma gola muito parecida. Olha só nas fotos aí, né? Jogadores aí da seleção brasileira, atletas olímpicos, todo mundo utilizava isso nos anos 60, né? Vinha escrito Brasil aqui. O símbolo do Juventus com o fundo branco, né? Um bordado bem bonito, bem bacana. Os punhos trazem uma listrinha, só um frisozinho na cor grenar. E nas laterais, são duas listras brancas, né? Com uma lista grenar no meio. Na verdade, isso aqui é uma fita só, né? Uma fita branca com um friso grenar aqui passando. Aqui nas costas, a gente vê que tem aquele tradicional recorte aqui, por onde se colocava a etiqueta da peça, né? A gente vai ver logo, já já, a etiqueta. E sem mais detalhes, sem mais bordados, porque não era a época em que se tinha tantos detalhes assim, tanto acabamento assim. É uma peça bem discreta, que era o estilo aí do final dos anos 60, anos 70 também. Bem uma parte dos anos 70, porque nos anos 70 já começou a ter uma certa revolução, uma certa evolução, que a gente viu, ou vai ver ainda, né? No agasalho da Adidas, que é bem uma certa consequência aí, uma certa continuação dessa história de design de agasalhos esportivos, né? Então tá aí um agasalho com uma gola que era chamada de CBD, né? Pelo que a gente ficou sabendo. Protegia bem para o frio e que tem uma réplica muito fiel à venda na grenar em branco. Então esse é o vídeo de hoje, que nós trazemos para você, um vídeo especial, como eu falei, porque não é todo dia que a gente encontra uma peça assim. Essa aqui foi fabricada pela Malharia Olimpíadas, né? Tem a etiqueta aí, você vê aí também. E é isso aí. Uma empresa também que a gente não vê mais por aí, né? A gente não sabe que fim levou. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Semana que vem tem mais agasalhos. Se você gostou também, comente aí se você tem a réplica que foi feita, se você gosta de agasalhos assim. Eu acho que são sensacionais e contam muito da história do esporte no Brasil e nos juventus. Até mais.